bom dia pessoal pessoal tudo bem com vocês pessoal é resolvi vir hoje aqui na roça é ontem à tarde eu vim olhar uma serva que tem colocado juditi e cheguei aqui no barreirinho voaram um rebanho de pato aí ó estão voando então resolvi fazer uma tocaia aqui pra ver se eu consigo pegar esse pato é marreco eu não sei dizer o que é não conheço muito bem então e fazer cantar nesse barreirinho aqui já está quase seco e vamos ver se tem algum pato vocês ficam se pintar rolinha pintar uma outra ave que a gente come a gente vai bater aí tá aqui que eu vou fazer então é porque eu mostro a tocaia pronto valeu pessoal e aí e aí e aí e aí oi pessoal chegamos aqui na tocaia por enquanto não apareceu nada nem os patos nem um rolinho para beber água então estamos aqui na espera vamos ver se vai dar alguma coisa o dia está meio frio talvez não dê nada não porque ontem quando eu vim aqui estava bem quente e os patos já estavam aqui por enquanto ainda nada né pessoal por enquanto não vem nada os patos ainda não chegando filmando aqui essa à vez em aqui que a gente chama aquele lavandeira é ela é um símbolo aqui pra gente quase nenhuma pessoa abate essa ave por tradição aqui do lugar mesmo é uma ave muito bonita por enquanto só vejo uma rolinha mas acabei não abatendo sentou em cima e acabou voando quando me viu e os patos por enquanto nada então é pessoal só para colocar aí no canal por enquanto só tive um abate de um olha aí dessa ave aí está valendo valeu pessoal aí pessoal finalizando a caçada caçada não a espera estava esperando ali os patos não vieram também nenhuma rolinha quer dizer chegou um sentou muito em cima para me virar para tirar já está começando a escurecer aqui a minha perrinha só deu um abate a lunetinha west hand suporte caseiro eu mesmo que fiz aí pessoal esse foi o vídeo de hoje vou ver se eu consigo outro tempinho para vir novamente para ver se eu pego esses patos aqui é está difícil vou ver se eu consigo vir aqui de manhã para ver se ele melhora se alguém tiver uma ideia aí mais ou menos que é o melhor horário para caçar patos comenta aí valeu pessoal